O presidente Lula embarcou agora cedo para a China. Ele tem encontro com o líder chinês Xi Jinping para tratar das relações entre os dois países. Quem fala direto de Xangai, primeira parada na viagem presidencial ao país asiático, é a enviada especial da TV Brasil, Luana Karin. Oi, Luana, que horas são por aí? Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos no Brasil. Aqui na China são sete da noite. O presidente Lula participa aqui em Xangai da posse da presidenta Dilma Rousseff no comando do Banco do BRICS. Criado em 2014 e em operação desde 2015, o banco financia projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável, públicos ou privados, nos países membros do bloco e também em outros países em desenvolvimento. Fazem parte do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na tarde da quinta-feira, o presidente tem encontro com empresários, também aqui em Xangai. E na noite da quinta, ele parte para Pequim, onde na sexta-feira terá encontros no parlamento chinês e também vai se encontrar com o presidente Xi Jinping. A comitiva do presidente Lula conta com oito ministros de Estado, entre eles o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Desde a primeira visita do presidente Lula ao país em 2004, o volume de comércio entre Brasil e China cresceu 21 vezes e alcançou em 2022 mais de 150 bilhões de dólares. Em entrevista exclusiva ao programa Voz do Brasil, o presidente Lula diz que quer consolidar a relação com a China, na parceria com a China, para fortalecer a geração de empregos no Brasil. Vamos ver. O que nós queremos é que os chineses façam investimento para gerar novos empregos e para gerar novos ativos produtivos no Brasil. A China é o nosso principal parceiro comercial. A China tem bons e grandes investimentos aqui no Brasil. Nós vamos tentar convencer os chineses a fazer mais investimentos aqui. Mas nós também vamos tentar vender aviões na Embraer para ele. Nós vamos consolidar a nossa relação com a China. Nós vamos consolidar. Eu vou convidar o Xi Jinping para vir ao Brasil, para uma reunião bilateral, para conhecer o Brasil, para mostrar os projetos que nós temos de interesse, de investimento dos chineses. Então, eu só queria te dizer que a gente não quer que os chineses comprem coisa nossa. O que nós queremos é construir parceria com os chineses.